...pues os que vêm não têm entrada e depois os pedágios atrasam e depois eu grito! Muito! Gritas muito! Bom, a seguir, vamos ter um solo de dança contemporânea da Andrade Dance Academy E queres dizer como se chama a nossa Marmarina? É a nossa querida Alice Pereira! É isso para a continuação artística de Katharina Andrade! É a nossa querida Alice Pereira! 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 Marmarina Dias Pereira! Amém. Amém.